Música Os sistemas alimentares sustentáveis para segurança alimentar e nutricional é o tema da semana da alimentação no estado atividade que ocorre de 14 a 20 de outubro na noite desta quarta-feira na Assembleia Legislativa foi apresentado um filme sobre o tema após um debate com os participantes A saúde é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro alimentos contaminados nos trazem doenças então o nosso direito à saúde também está sendo desrespeitado no momento em que é envolvido na produção venenos, venenos agrícolas, conhecidos como agrotóxicos e também a questão dos transgênios A vice-presidente do Conselho de Segurança Alimentar, Sabrina Parriro falou sobre as ações do governo estadual sobre a questão Por exemplo, a gente pode citar a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo que tem N projetos, todos se for observar são voltados para a segurança alimentar e nutricional porque trabalha com, vai desde a questão da produção de alimentos comercialização, abastecimento, a questão da água então são várias cisternas, poços artesianos e se você for ver, tudo isso aí tem a ver com a produção de alimentos tem a ver com a alimentação, tem a ver com segurança alimentar e para o comércio alimentar E aí E aí E aí E aí